Box 84, Vaneirão II de Santa Tereza Criador Rodolfo Belmonte Poga Expositor Pondomínio Vaneirão II de Santa Tereza Estabelecimento da instância Santa Maria, Cabanha do Moro Velho, Alapagor Pecuária e Fazenda Santa Luzia Município de Bagé O dirente José Fonseca Macedo Município de Bagé Formação do pódio com os conjuntos premiados do quinto ou oitavo lugar na categoria Machos do Bocão de Ouro 2022 Música 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 Box 84, Vaneirão II de Santa Tereza 7,767 Música 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 Box 84 Vaneirão II de Santa Teresa O sedutor que compare Em uma tradução de Santa Margarita Criador Rodolfo Belmonte Morga Expositor Condomínio Vaneirão II de Santa Teresa O sedutor de Estâncias Santa Maria, Cabanha do Monte Velho Garavão Algo Pecuária Fazenda Santa Luzir Municipio de Magé Junete José Fonseca Maceu Associe Maceu Após a Vizional Associe Maceu Viva 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 Aplausos Média da figura 11 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 Média da figura 11